Olá, querido amigo, querida amiga, vamos começar mais uma vez o dia lendo a Palavra de Deus? Marcos 10, 22 Este texto é o desfeche da história em que Jesus encontrou um jovem rico. Cristo estava ali abençoando as crianças e o jovem observava e ele desejou também receber a mesma bênção que Jesus estender às crianças. E ele correu adiante de Cristo, prostrou-se de joelhos e fez uma pergunta. Bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus então disse para ele, você sabe os mandamentos e cita alguns mandamentos. E o jovem responde, tudo isso tenho observado desde a minha infância, que me falta ainda. E então Jesus diz para o jovem, falta apenas uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me e você terá um tesouro nos céus. E então o verso lido hoje, quem sabe é um dos versos mais tristes da Bíblia. O jovem rico retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Sabe qual era o problema desse jovem? Sabe qual era a única coisa que lhe faltava? O amor de Cristo em sua alma. A sua expressão de que ele observava os mandamentos não era honesta. De fato, ele quebrava um mandamento. Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E esse jovem colocava a sua riqueza acima do próprio Deus. Ele amava mais os bens que possuía do que o Deus que havia dado para ele todas aquelas riquezas. Como terminou essa história? Terminou de uma forma triste. Por que ele vai embora sem fazer a sua escolha por Jesus? A nossa história não precisa terminar como terminou a desse jovem. No dia de hoje, você também deve pesar na balança o seu amor a Cristo ou a outras coisas. Porque se Jesus não for o primeiro na tua vida, o primeiro do teu coração, a sua história pode terminar tão triste quanto a desse jovem. Mas se nós amarmos ao Senhor Jesus e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós vamos encontrar felicidade e vida eterna. Por isso, não deixe que nada nesse mundo ocupe o seu coração, além de Cristo. Você até pode ser uma pessoa rica e não existe nenhum problema em ser rico. O problema é o amor às riquezas acima de Deus. Tudo que Deus colocou em sua mão deve ser usado para o benefício da tua família, das pessoas que cercam você e da causa do Evangelho. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa amar a Cristo acima de todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo convite que o teu Espírito nos faz hoje de abrirmos o nosso coração para que Jesus seja entronizado. Que nós possamos preferir ao Senhor Jesus do que qualquer outra coisa nessa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. E ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu Pai. Pra sempre, pra sempre, quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu Filho aqui. Comigo. Comigo.